Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui onde eu estou. Eu estou em Gran Canaria, uma ilha das Ilhas Canárias, que pertence à Espanha, e nós viemos passar férias aqui. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês como nós alugamos esse apartamento aqui pelo site Airbnb e eu vou mostrar o apartamento todinho para vocês também. Essa é a vista da rua, deslumbrante, daí aqui tem um portãozinho e o nosso apê fica aqui embaixo, olha. E entrando aqui, ali fica a piscina. Olha só, nós nem estamos usando a piscina porque é inverno, né? A água fica bem gelada, parece que ela está em manutenção. Aqui são os apartamentos dos vizinhos, chegando aqui. O sol deu uma escondida, mas aqui fica bem azul quando está sol. Esse aqui de baixo é o nosso apartamento, olha. Tem uma entradinha aqui. Olha o jardim que engraçado, gente, como é seco. Tem muito cactos, palmeira. Então como funciona esse sistema de aluguel de casas, quartos e apartamentos pelo Airbnb. Quem me deu essa dica foi a Paty, que ela já usou algumas vezes esse site. Tinha ouvido falar, mas nunca tinha usado. E eu decidi olhar, gostei bastante quando eu vi esse apartamento. Foi assim, amor à primeira vista pelo site do Airbnb e nós reservamos. Porém, um tempo depois, a Paty descobriu um sistema que é que você, convidando seus amigos, você acumula bônus pelo site do Airbnb. Isso não é publi editorial, tá, gente? Não é propaganda. Eu não recebo absolutamente nada para estar falando sobre esse site. É simplesmente uma dica que eu quero passar para vocês, porque eu recebi. Eu ainda não usufruí desse bônus, porque quando a Paty descobriu isso, a Patricia Manchini, né, que vocês conhecem, ela lançou o link dela, né? Ela fez até vídeo sobre isso, postou no Facebook e quem se inscrevesse, fizesse o perfil no Airbnb. Pelo link dela, ganharia 20 euros de bônus, mas eu já tinha feito a minha reserva aqui em Gran Canaria. Então, assim, eu ainda não recebi nada, não ganhei nenhum bônus, mas, enfim, não tem problema, porque eu gostei bastante desse sistema do site. Então, você fez lá o seu perfil, você pode fazer com a sua conta do Facebook mesmo, ou criar com o seu e-mail, não importa, é rapidinho, facinho, você se cadastra com o meu link, que eu vou deixar aqui embaixo também, tem um link pessoal, e você já vai acumular 20 euros para desconto na sua próxima reserva. Isso vale por 3 anos, tá? Então, suponhamos, você foi lá, se cadastrou pelo meu link agora e ano que vem você quer ir passar Páscoa, sei lá, no Guarujá, suponhamos, em São Paulo. Ainda vai estar válido, tá? É convertido para real, os 20 euros, e você vai ter um desconto no momento que você efetua o pagamento. Eu fiz com cartão de crédito, eu não lembro quais são as opções de pagamento, vocês precisam olhar lá, tá bom? E se você tem uma casa ou uma pousada, você é dono de pousada, você também quer disponibilizar quartos, você também pode fazer o seu cadastro por esse site. Eu acredito que eles devem cobrar uma taxa, né? Eu não sei como é, porque eu nunca ofereci nada para alugar, eu só aluguei, mas vocês podem verificar lá como funciona, tá bom? Então, quem quiser, já garante, se cadastra pelo meu link e, independente de quando você for, quando você efetuar o pagamento, eu recebo um bônus para acumular no meu perfil do Airbnb e você ganha 20 euros de desconto na sua conta, tá bom? O Airbnb, gente, ele é conhecido no mundo inteiro, não é só para aluguel de casas no Brasil, tá? É no mundo inteiro, é um site internacional, você pode escolher a língua que você quiser, a moeda que você quiser, tudo bem? Então, vamos lá que eu vou mostrar o apartamento, tintim por tintim para vocês. Então, essa aqui é a parte externa da casa, agora já está sol quase se pondo, o sol se põe bem ali na frente, espero que dê para vocês verem também. Essa é a vista. Hoje o marido esteve bem bravo, viu, gente? Olha só as ondas como estão, tá bem bravo, tá tendo tempestade de vento, tá chegando aqui, olha só como é lindo, o pôr do sol é bem aqui em frente da nossa varanda. Isso foi uma das coisas que a gente mais gostou na hora de reservar esse apartamento. Aí, gente, aqui é a parte externa, não tem sala de jantar coberta aqui nessa casa, é tudo aberto, uma delícia, olha só. Quando a gente chegou, o dono, ele tinha colocado aqui nessa mesa uma cesta de frutas, biscoitos locais, geleia para a gente, ele foi realmente, assim, muito receptivo, a gente tinha visto mesmo no site que ele tinha bons comentários das pessoas que já ficaram aqui nessa casa. Olha o que eu achei legal, olha só esse banco aqui, você joga umas almofadas coloridas, deve ficar lindo, né, gente? Aqui a gente toma café da manhã e almoço, geralmente no jantar está um pouco de vento, então a gente coloca as cadeiras lá dentro da cozinha e come na bancada mesmo. Bem confortável, ali já é a sala de estar, o pessoal está ali dentro. Então vamos aqui conhecer a cozinha agora, só uma cozinha totalmente equipada, gente, o dono, ele foi super simpático, olha, ele falou pra gente, tudo que tivesse aqui a gente podia usar café, chá, açúcar, sal, então como a gente vai ficar quase um mês, a gente só vai repondo o que vai acabando, mas ele disponibilizou tudo pra gente, foi super simpático e tem tudo, realmente tudo que uma cozinha precisa, que nem quando você aluga casa, né, no Brasil uma casa de praia, então não vou mostrar detalhes. Aqui a geladeira com freezer também embaixo, olha o piso é assim, tem ralo, olha só, bem diferente da Holanda, aqui tem um escorredor de pratos, coisinhas normais de cozinhar, aqui um forninho, um negócio, o boiler, né, pra esquentar a água, pra ferver a água, esse fogão aqui é cooktop, eu demorei pra me habituar com ele, que é o digital, mas agora eu já peguei o jeito e olha só, gente, melhor de tudo, olha a vista dessa cozinha, nem se cansa de cozinhar, né, gente, olha só que coisa mais linda. Aí aqui tábua, pratos, o forno e a grande estrela da cozinha, porque eu não sabia que tinha máquina de lavar louça, gente, eu não me atentei, porque tava tão empolgada em vir, nós gostamos tanto da casa, que eu não tinha reparado nesse detalhe, realmente, se não tivesse, a gente não ia deixar de alugar essa casa por causa disso, aí quando eu cheguei aqui, máquina de lavar louça, gente, foi o maior presente, o maior presente. E aqui a vista que dá lá pra varanda e dá pra você passar os pratos, as coisas, tudo por aqui. E aqui do lado da cozinha é a lavanderia, não reparem qualquer bagunça, viu, gente, porque eu tô bem relaxada, agora é férias, então aqui são as coisas do dono e sabão também, ele falou, olha, vocês podem usar tudo, a máquina de lavar, eu imaginei assim, a gente ia chegar, já tendo que ir no mercado, comprar até papel higiênico, sabe, mas não, ele deixou a casa super preparada pra gente, super simpático. Então entrando, gente, aqui na sala de estar, olha só, tem esse sofás que eu achei bem interessante, olha, ele é feito no concreto, aqui embaixo é de tijolinho e eles colocaram algumas almofadas aqui, ficou bem original, olha, mesinha de canto, assim, aqui tem uma menininha pintando, fala oi, filha, filha, fala oi, pessoal, tá entertida aqui com os livros, não quer dar oi, ali outra mesinha de canto, ó, tinha até velinhas perfumadas quando a gente chegou na casa, tudo bem aconchegante. Aqui a janela que já dá pro outro quarto que eu vou mostrar pra vocês, olha só, aqui tem uma luminária, acredito que é lá da Ikea, porque eu já vi bastante desse tipo de luminária, aqui um móvel, uma televisão bem pequena, a gente quase não assiste porque, gente, tá tanto fora da casa. Aqui tem uma baguncinha básica, não reparem, tem alguns objetos de decoração aqui que eu acho que o dono trouxe das viagens dele, aqui um quadro de parola, aqui uns vazinhos, gente, vocês lembram desse vazinho que eu tenho lá na minha cabeceira de cama, também da Ikea, Ikea Universal, né? Aqui é a vista lá pra fora, também bem linda, olha só do mar, esse barulho eu acho que é um vizinho aqui. Olha, o chão é assim, não sei, acho que é cerâmica o nome, né? Eu não lembro mais, só sei que da casa da minha avó sempre foi assim. E aqui tem uma bancadinha pra colocar bolsa dessas coisas. Aqui em cima tem um espaço que eu não sei pra que serve, talvez algum arquiteto saiba, porque realmente eu não sei, olha, ali em cima tem um vão, daí subindo aqui seu corredor que vai lá pros outros quartos, esse aqui é o quarto que a Estela tá. Eu achei muito legal essa parede de vidro, gente, olha só, com um tijolinho embaixo, aí aqui tem essa porta de correr, essa janelona aqui, que dá lá para a sala, olha só que legal. E aqui a cama, que a Estela tá dormindo, olha só, tem essa luminariazinha fofa, eu acredito que é lá da Ikea, porque é bem estilo Ikea também, tem isso na parede que eu acredito que deve ser de alguma viagem dele, né? Do dono da casa. E aqui é assim, olha, que interessante o teto, achei bem legal também. Ai, nós chegamos, tava tudo, as camas todas já trocadas, super cheirosas, sabe? Com lençol, roupa de cama. E isso é uma coisa que você tem que se atentar no site também, na descrição, ver se eles oferecem roupa de cama. Saindo aqui no corredor novamente, olha só, que curioso, como eles fizeram tipo uma estante na parede, olha, eu achei bem legal, nós colocamos nossas coisas aqui, alguns objetos de decoração já do dono, tem o banheiro, que tem esse lustre bem legal também, olha só, aqui é o banheiro, fica meio escuro, mas é azul ali em cima, olha, aquelas portinhas, o azulejo é assim, azulzinho, aí aqui é o banheiro, chuveiro com banheira, combinado, o chuveiro tá ali embaixo, mas o ideal é ele ficar ali em cima. Aí aqui é a banheira, aí aqui uma cortina pra não molhar, secador, essa tampa eu achei bem legalzinha, com peixinho, bem estilo praia. Aqui tem um espelhão, pegando a parede toda do banheiro, aqui a pia, olha, a torneira pra esquerda sai água quente, pra direita sai água fria, assim como todas as outras torneiras da casa. Aqui tem peixinhos na parede também, tudo que o banheiro precisa, né, tudo que é necessário, e aqui lugar pra armazenar as coisas. Chegamos aqui no outro quarto, então, olha essa cama, o dono falou que é cama estilo japonesa, olha, aqui tem um tapetinho, aqui tem uma escada, apesar de ser na Espanha, mas ele fez cama japonesa, então, mas tudo bem, tá valendo. Olha como ela é um pouco elevada do chão, e tem um buraco aqui pro colchão, não sei se dá pra vocês verem, o colchão é grosso, mas ele entra na cama. Aí aqui ele colocou duas luminárias vermelhas, aqui eu deixei um livro que eu estou lendo, lembrei desse livro, eu comprei lá em Barcelona, quando eu era au pair ainda, na rua, de segunda mão eu comprei, em espanhol, então, tô tentando fixar um pouco melhor o espanhol. Eu gostei bastante desse arco, tem uma outra luminária, deixa eu ver aqui como ele fez no teto. Aqui a janela, olha só que coisa mais linda, acordar de manhã e com essa vista tem telinha aqui pra evitar as moscas. E aí aqui tem nossas baguncinhas, olha, quando nós chegamos nesse puff aqui, ele deixou as toalhas todas dobradinhas, limpinhas, sabe? Foi como você chegar na casa de um parente, foi mais ou menos assim a sensação. Aqui tem essa cômoda, né, cômodazinho, de deixei seus cosméticos, olha, gente, tá assim porque eu coloco fita crepe pra não vazar dentro da mala no avião. Aí aqui, nossas malas, aqui eu deixo as roupas que estão, usou só uma vez e não tá suja ainda, aqui eu tô colocando roupa suja pra levar lá pra lavanderia. E aqui tem o guarda-roupa, olha, tem essa parte aqui que abre, olha como é fundo, lá em cima cabe bastante coisa aqui dentro, enxoval. E aqui tem as nossas roupas, ele colocou isso aqui, que eu acredito que seja da Ikea também, eu já vi isso na Ikea, que eu coloquei as roupas da Estela, minhas blusinhas e lá embaixo os sapatos. O próximo vídeo que eu vou soltar vai ser o de tour aqui pela ilha, tá bom? Se você quiser acompanhar, clica aqui nesse link, que já vai direto pro vídeo quando ele for ao ar. Se não, eu deixo o link aqui na descrição também. E aí E aí E aí E aí